Você precisa da conexão olho no olho? Não, nem todas as vezes. Às vezes é só um negócio ali... E já era, que é bom também. Mas é importante o olho no olho, de vez em quando, assim. De vez em quandozinho, dá uma olhadinha no olho profundamente, assim. Oi, eu sou a Maru, influenciadora e criadora de conteúdo adulto. E eu sou Thaís Delatônia, psicóloga e terapeuta sexual. E hoje a gente veio falar como satisfazer uma mulher na cama. Maru, deixa eu perguntar aqui pra você. Você se sente confortável em ficar ali dando umas dicas? Pros caras quando você tá ali no relacionamento? Enfim, você se sente confortável ou você finge? Não, eu... assim, na verdade depende, né? Agora não estou solteira. Mas se eu estou solteira e tô ficando com uma pessoa nova, eu me sinto tranquila em falar assim, ó... Ali na hora mesmo. Não, faz esse jeito, faz esse jeito. Pega aqui, pega ali. Eu me sinto à vontade. Se a pessoa não se sentir ou ficar incomodada com essa minha atitude, aí é uma questão só dela, né? Mas eu, por me priorizar, eu me sinto tranquila em pegar e falar, ó... Não gosto assim, faz assim, faz assim. Mas pra isso a gente já tem que ter uma intimidade, né? Agora, tipo, nas primeiras vezes que você começou a sair com ele. Eu acho que isso é uma dúvida muito comum. Você vai falando um pouquinho do que você gosta? Você fala antes, quando vocês estão se conhecendo? Não, vou falando. Ou você fala sempre na hora? Ou você comenta isso depois? Você tem uma ordem pra isso, não? Não, eu acho que vai muito da conexão que você cria com a pessoa também. Tipo, nas primeiras vezes que eu fiquei com o meu namorado, por exemplo, a gente já bateu muito de cara. Então, conforme a gente foi ali fazendo mais vezes... Aquela coisa, né? Vai ficando melhor. A idade, né? Vai ficando melhor, vai ficando mais gostoso, entendeu? Então, com o passar do tempo, assim, cada vez que a gente transava, a gente já acrescentava. Ai, faz isso, faz aquilo. E você gozava em todas as vezes ou não? Não gozei em todas as vezes, mas já... Ah, é muito importante isso. Porque o homem e a mulher, eles ficam numa busca pelo orgasmo, né? Não, e o sexo não é só o orgasmo. Às vezes o sexo tá muito bom. Tô entendendo muito, né? Gente, é isso mesmo, né? Mas o sexo realmente não é só o orgasmo, né? Tem todas as sensações ali que você... Às vezes o sexo tá tão bom que você não quer nem gozar. É. Que você quer continuar ali por conta das sensações mesmo. Então, já aconteceu de eu não gozar, dele não gozar, e a gente continuar ali. Eu brinco que o sexo é que nem sair e tomar um drink, gente. Tem dia que você sai e que você fala, meu, hoje é aquele dia que eu vou cachaçar. E tem dia que só quer sair pra você tomar um drink, pra você curtir, curtir as pessoas. Só tá ali, dá uma beliscada, né? Então, eu vejo o sexo e gosto de trazer isso pra tirar aquela tensão também das pessoas, de que é penetração e tem que gozar, e se não gozar não foi bom, nesse lugar. Tem dia que você quer só sair, curtir um pouco, bater um papo. Você quer tá ali na transa, você quer brincar, você quer rir, você quer ir ficando confortável aos poucos. Você quer ir se soltando. Isso é muito legal. E sentindo, e testando posições novas, ritmos novos. Criando a intimidade, né? O olho no olho, a respiração. Aí o olho no olho, pra mim, é bem importante. Bem importante. Isso faz você ficar mais conectada? Faz, o olho no olho me conecta completamente, assim. Se não tem olho no olho, eu já fico... É, todas as vezes eu... Ah, sim. É que agora eu tô namorando, né? Agora eu tô... Mas mesmo com ele, você precisa da conexão olho no olho? Não, nem todas as vezes. Às vezes é só um negócio ali... E já era. Que é bom também. Mas é importante o olho no olho, de vez em quando, assim. De vez em quandozinho, dar uma olhadinha no olho profundamente, assim. Sabe uma coisa que eu tenho dúvida? Não. Óbvio que não, né? Eu vou te contar agora. Skirting existe? Eu não tenho, não sei, nunca aconteceu comigo. É, e principalmente pra quem finge orgasmo é mais difícil, né? Não é o seu caso, mas... O skirting... Mas já fingi. É. Mas não mais. O skirting, ele existe, mas... Não é todo mundo que consegue. Porque tem uma pesquisa que mostra que é 5% a 10% das mulheres só que tem isso, né? A gente tem uma glândula aqui em cima, que ela vai se enchendo conforme a gente vai ficando excitada. Ela vai se lubrificando, é como uma lubrificação, e aí ela tem essa necessidade de sair. Por isso que a gente fala que é a estimulação do ponto G. Então não são todas as mulheres. É igual o tamanho de pênis, gente. Tem uns que são um, tem uns que são outro. Mesma coisa, infelizmente, tem que aí conversar quando chegar lá do outro lado, ou enfim, a biologia, os pais, como vocês quiserem. Por que que eu vim sem? Que tem isso, que veio sem. Entendi. Como o orgasmo múltiplo, não são todas as mulheres que conseguem ter. Eu já tive. Então, não é todo mundo. Tem gente que tem um tempo pra poder ter esse orgasmo muito menor, então ela consegue ter várias numa relação. Tem outras que não, mesmo se masturbando sozinha. Ai, é autoconhecimento. Não é todo mundo. Entendi. Então, o squirting, ele existe, mas não é todo mundo que consegue. E ele não é xixi, isso que é legal também falar. Ele tem uma coloração diferente. Ele é um líquido mais branquinho, ele é mais transparente. Às vezes ele pode sair com um pouquinho de xixi, mas ele é bem clarinho, assim, sabe? Ele é branquinho. Ele é... Vai, tipo porra. Porra é branca. Ah, porra é branca. Então, ele não é branco, senão ele... Ele é mais claro. Ele não é que nem um corrimento. Ele é... Porque o corrimento, ele é branquinho, né? Ele é um... Ele é tipo... Fala quando você já fez muito xixi que tá saindo transparente? Sim. Ele é isso, ele é uma água transparente, assim. Ah, entendi. Não tem aquele cheiro de urina, não tem cheiro de xixi. Entendi. Ele é aquele negócio... Mangueira. E ele pode sair com muita pressão, como ele pode sair um pouquinho, como ele pode vazar, né? Que é diferente... Isso é legal que tem gente que não sabe. O skirt, ele sai pelo canal da uretra. Muitos homens não sabem diferenciar onde é a vagina e onde é o canal do xixi e onde é o clitóris. Então, são três, assim, gente. Aqui embaixo é a vagina, né? Onde tem a penetração, onde sai o bebê. Onde a gente coloca o AB, porque subindo aqui a gente tem o útero, onde a mulher menstrua. Então, a penetração é por aqui. Aqui em cima, a gente tem aquela pontinha ali, ó, que a gente fala que é a cabecinha do polvo, que você já deve ter visto o memezinho, que é aquele encapuzadinho. Eu adoro. Aquele é o clitóris. Ali é onde você estimula, você não põe o dedo em cima, porque ele tem muita terminação nervosa e ele cai pros lábios. E embaixo a gente tem um buraquinhozinho que é onde sai o xixi que liga pra nossa bexiga. Então, essas glândulas, elas estão por ali e elas caem nessa corrente. Entendeu? Então, por isso que às vezes sai com um pouquinho de xixi ou não, mas ela tá nesse lugarzinho. Entendi. Entendeu? Tá, e vamos lá, né? Então tá, nem toda mulher tem skirting, isso a gente já chegou a essa conclusão. Mas muitas tem e nem devem saber. Ai, sim. E qual dica você daria, por exemplo, pros homens ajudarem as mulheres a chegarem nessa... Claro, tem a questão do autoconhecimento, ela se descobre sozinha, mas como o homem poderia ajudar uma mulher a chegar nesse descobrimento? Qual dica você daria pra eles ajudarem pra serem melhores na cama com as mulheres? A gente tem aí, né, desde a entrega, porque a gente pode estar na presença de uma pessoa. Gente, intimidade, ela não é só construída com o tempo. Então você saiu com uma pessoa ali, tipo um date, algumas primeiras vezes, você sentiu aquela coisa funcionando, você vai dando espaço pra que tanto a mulher quanto o homem pra que o outro seja ele, né? Ali se entregando. Então, no aspecto emocional, é não focando tudo naquele que, ah, mas no defeito. Que nem chegou. A pessoa fez um jantar pra você, você olha a louça. Esquece dessa parte, olha porque o outro tem pra oferecer, né? Então, entrando nesse lugar, respeitando, ajudando, sendo um instrumento mesmo, uma ferramenta de entrega. Então, o modo como a pessoa, que o cara pega a mulher, o jeito que ele abraça ela. Não adianta ele vir aqui e fazer assim, ou quebrar o copo. Sim. Com sutileza, mas ao mesmo tempo com firmeza. Você tem que saber que aquilo é um lugar. O Tantra, ele traz muito isso, né? Desse endeusamento do outro, mas não como, ai, o amor da minha vida, mas como um corpo que agora tá ali pra receber prazer e pra você dar, pra trocar o prazer. Uma troca, né? Então, nesse lugar, ele já vai começar a possibilitar a mulher pra ela se entregar. Porque a mulher, ela gosta de ir se derretendo, né? O orgasmo, ele é um derretimento até que a sua consciência saia do jogo. Por isso que muita mulher, ela tem medo do orgasmo. Mas aí é outra pauta. Então, esse lugar que ele tá ajudando, claro, estimulando os lábios mesmo, soltar bem aqui a virilha, também ajuda muito ir apertando, manipulando essa mulher, manipulando o corpo dela, o rosto, a boca. Então, onde tem músculo, você ajudando a relaxar, você já tá permitindo. E agora, na estimulação prática, no modo como você coloca o dedo, como você aperta aqui essa parte de cima, vai ajudar, como se ela fosse fazer um xixi, vai ajudar ela a liberar essa glândula que tá aí, que é esse ponto G, né? Que é essa curvinha. Então, ele colocou ali, tá ali lambendo, tá brincando, tá fazendo tudo, vai apertando aqui em cima nela, vai soltando a virilha, vai mexendo na coxa dela, vai olhando pra ela. E não é só ficar aí como você é linda, nossa, como você é linda. O sexo, eu imagino, imagino não. Você vê que se é um sexo sem sexo, ele tem que ter paciência, né? É tipo assim, não dá pra... Tem muito cara, tem muita gente no sexo que quer chegar lá e já fazer gozar. Ah, nossa, quantos caras eu já não fiquei na minha vida que, ai, goza, goza, não sei o quê, e você não tá com vontade de gozar e a pessoa fica ali, insistindo. É, tem um tempo, né? A mulher pra lubrificar demora 20 minutos, biológico. Sim. O homem já não, o homem ele já se excita muito mais rápido. A gente já tá numa competição dura, né? E aí, como o filme pornô, a pornografia, ela traz muito isso, vamos pra meteção, vamos pra fudelência, o cara só quer fuder. Se ele tá ali, inseguro, porque ele também tem a ejaculação rápida, ou porque ele acha que vai broxar, ele tá com pressa pra querer acabar logo. Sim. Aí tu vai fuder. Melhor, tu não vai fuder. É, vai... Tu não vai ficar legal, não vai entrar. Vai ser ruim. A mulher, ela até vai tá ali, mas, às vezes, por dó, ela vai fingir que tá legal. Sim. Então, assim, você não pode... Aí vai fingir o orgasmo. É, ela vai fingir, porque ela não vai falar, né? Não são todas que conseguem falar pra você, olha, respira, vamos junto. Isso é uma mulher na cama. A mulher na cama, ela guia o cara. Mas sabe qual que é o problema também? O menino não, ele fica ali, afobado. É, mas sabe qual que é o problema também? Eu vejo que, por exemplo, às vezes, você até tenta guiar a pessoa, mas a pessoa não escuta. A pessoa não escuta, ela quer, porque quer fazer daquele jeito ali, e é por isso que acaba, por exemplo, eu, né? Nas minhas experiências, eu, a vez que eu fingi orgasmo, inclusive, tipo, foi bem nisso, assim, que foi uma situação que tava já... Chato, né? Chato. Chato. Tava chato, e aí você quer só terminar ali o negócio e você finge que goza pra pessoa ficar feliz e acabar. É, a velha fica de quatro, geme, envelhar, e já foi. Pronto, eu gozei, tá bom, acabou, vai pra sua casa. Pra facilitar, deita e dorme, né? Pra facilitar, e mesmo depois do sexo, pra mulher poder ficar mais à vontade, não precisa ficar de conchinha, agarradinho, mas também não trata ela como um objeto, tipo, aí gozei, sai daqui que eu tô com nojo. É, levanta e vai, sei lá, fazer outra coisa, pô, fica ali. Ah, foi legal e tal, né? Tem um momento ali, conversa. Mesmo no outro dia, chegou em casa, não precisa entrar num romance, mas eu acho que é respeitar o ser humano que tá ali. A pessoa que tava ali, ela tava abrindo uma intimidade. Ah, mas às vezes ela só quer foder. Tá, mas é uma intimidade. Exato. Ela abriu a porta do banheiro na casa dela. Assim como vocês conversaram, tiveram ali uma situação até chegar no sexo, por que não manter essa situação depois do sexo? Não quer dizer que vocês vão namorar, vão casar, vão ter qualquer tipo de relacionamento. É mais a questão do respeito pelo outro ser humano mesmo. É. E você aí? Tem alguma dica que eu deixei passar? Tem algo pra contar? Põe aqui nos comentários que eu fiquei curiosa. Põe aqui nos comentários. Põe aqui nos comentários. Põe aqui nos comentários.